Uma palavra de conforto edifica a nossa alma, isso é muito importante para cada um de nós que estamos conectados a Deus, estamos ligados nessa conexão. Então, a palavra de Deus, ela é um pão, um pão diferente do pão aqui material, é o pão espiritual. E bem-aventurados são aqueles que estão comendo esse pão todos os dias, estão se alimentando. Isso é importante para o irmão, para a irmã, para mim, para todos nós. Deus hoje está preparando para nós mais uma palavra, para trazer para nós a felicidade, a prosperidade, a sinceridade uns com os outros. É isso que Deus quer em cada um de nós. Então, irmãos, fique comigo nesse áudio, ou seja, nesse vídeo, mais uma vez, até o finalzinho, para que os irmãos possam entender essas palavras. Palavras de Deus, ela conforta a alma. Muitas das vezes a pessoa está triste, está angustiada, está tribulada. Quando ela ouve uma palavra, a tristeza vai embora, a angústia desaparece. É, a tribulação some da vida desta pessoa. Abre a sua porta da tua casa hoje para eu entrar. Eu vou fazer hoje uma limpeza dentro do seu lar. Vou mostrar para os teus inimigos que eu sou Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Recebam aí em todos os corações mais uma palavra de amor, de paz, de harmonia. Irmãos, mais um dia que Deus tem preparado para todos nós. E nós vamos fazer a nossa oração que Jesus ensinou para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs e a todos em geral. Muito bem. Se estamos se alimentados, ou se estamos alimentados, falando melhor, pela palavra do Criador, Estamos preparados, preparados para enfrentar a iniquidade, este mundo. Preparados para enfrentar os nossos inimigos, derrotá-los e sermos vencedores. Porque a vitória é do povo de Deus. É isso mesmo, meus irmãos. A vitória é daquele que busca o Senhor de dia e de noite. É, meus irmãos, a oração é uma alavanca que ela remove todo o mal. E Deus está na tua vida, na minha, na nossa vida, para fazer os grandes milagres. Para derramar as grandes benções, né? E o nome dele será glorificado. Mais um dia abençoado pelo Senhor para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Ficam todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.